JT 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 Hotel Bimbada Caipira, bom dia! Bom dia! Na plantação de milho Onucuhar da Mimosa Aqui você faz amor com tanto prazer que vai ficar todo prosa Muito bom Quer dizer que vai falar pelos cotovelos é isso que eu entendi? E como vai? A Carla Jamile pedindo um beijo eu acabei de mandar um beijo pra você, Carla não ouviu, tá vendo? É... Francine Zanck do Fuscal O Wilson Gomes do Brasil E aí Fran, como é que foi o fim de? Conta pra mim Foi bom, primeiramente falando que através do Banho de Coruja eu ouvi o China dentro da suíte E aí? E já fomos soltar Já foi lá soltar ele? Isso! Como é que ele tava? Só pra eu saber Nossa, sem saber mesmo? Ah, só pra... né, um detalhe E aí, como é que ele tava? Ele tava amarrado os dois pés e as duas mãos juntos, sabe? Meio de quatro Mas tava pelado? Tava peladinho Ai, que nojo Malvado do bombeiro Nossa Senhora Que que é isso, rapaz Ele tava então preparado pra receber o cabo de vassoura Isso! Que que isso? E na verdade o bombeiro foi tão bom que deixou o telefone no ouvido dele Ah, deixou do lado É... Coitado vai ficar com torcicolo, não? Porque sabe quando segura o telefone assim no ombro? Sim Então, é isso daí mesmo Hum... aí ele acordou E aí com a língua ele apertou o número 1 que fez a ligação pro Banho de Coruja Que já tava registrado Isso! Nossa Senhora Nossa Senhora Engenharia que fizeram aí, meu Pelo amor de Deus Muito bem E o seu final de semana, como foi? Foi muito bom Dormir Só dormir Vou falar a verdade Só dormir Cara, como a gente tá cansado as vezes, né meu Eu juro por Deus Eu acordei no sábado Sábado eu vim pra cá, né? Aí cheguei em casa Fui dormir umas 7 Acordei umas 3 e meia, 4 Aí deitei no sofá dormi mais um pouquinho Opa Aí fui assistir filme Aí de madrugada Porque a gente não consegue dormir Dormi de novo Acordei domingo Que horas? 3 da tarde Aí fui no mercado Dormi mais um pouquinho Trabalhei E vim pra cá Uma curiosidade Quando você tá na tua casa Você ouve o Banho de Coruja? Não Eu tento Nem em rede social eu tento entrar Sabe por quê? Senão eu fico muito ali Muito ali Eu tento desligar É verdade Mas eu ouço um pedacinho Eu ouço uns negocinho Eu ouço tudo É o que eu faço quando eu saio da rádio Eu tento me desligar É Eu tento desligar porque senão eu fico com a cabeça muito naquilo E aí eu entro em desespero Sei lá É verdade É E o meu domingo foi assim sensacional Sensacional Ah é? Segunda vez que eu faço reportagem em campo Campo de futebol Já teve briga E aí? Nossa, que sensação Achei que eu ia apanhar junto Cuidou isso Nosso Deus Foi naquele campo atrás da sua casa? Foi, menino E o pior que não dava nem pra você correr pra casa que era do lado Não dava mesmo É E eu tava com o microfone e precisava cobrir tudo, né? Muito bem, tá certo Sensacional, viu? Ai ai Vamos lá então Vamos lá História do quê, hein? Sim Então, se eu falar o pessoal vai... vai... já descobriu Então vamos lá Hum Numa noite de sábado, tudo corria dentro da normalidade Hum Claro assim, tudo corrido, né? A gente fala normal, mas é corrido Certo Eu estava colocando umas notas maiores de valor no cofre Certo Quando o Carlos, recepcionista, veio correndo até minha sala, abriu a porta de repente e gritou, né? E ai eu assustei também, achando que era um assalto Mas ele veio falar que um cliente do quarto 10 Havia desesperadamente pedido, pedindo pra ajudar a chamar a ambulância Uhum Samu Perguntei a ele o que havia acontecido E ele falou que não sabia E falou que já tinha chamado a ambulância Ai eu chamei a Joana Claro que a camareira pra ir comigo Pois eu costumo sempre acompanhada de alguém pra que ocorra alguma coisa, né? Uhum Pelo menos eu tenho testemunha Ai, bati na porta Hum E perguntei, né? O que que estava acontecendo A cliente abriu Ainda bem que ela, assim, a ambulância já estava chegando Certo Né? E ela desesperada, muito nervosa, abriu a porta E ai eu respondi que, pra ela ter calma, que a ambulância já estava vindo Mas que a previsão era 10 minutos Nossa Isso Da porta, senhor Wilson, dava pra escutar os gritos do acompanhante dela Certo E na hora eu perguntei o que estava acontecendo O que que, por que que o rapaz estava gritando Ai ela falou, entre por favor Eu também não sei Falei Falei, ué, né? Estranho Uhum Entramos no quarto E ai eu vi o rapaz deitado na cama, igual o China Certo Se contorcendo de dor com as mãos entre as pernas Cobrindo o brinquedo dele Nossa É Com a minha chegada, deu pra notar que a moça se acalmou um pouco E começou a perguntar, e começou a contar, na verdade, com detalhes o que havia ocorrido Certo Ai ela disse Nós estávamos fazendo folk folk Eu por cima dele E ele embaixo O clímax foi chegando E eu fui me empolgando Mexendo cada vez mais rápido Comecei a gritar de prazer E de repente Ele também começou a gritar Aquilo me deixou mais excitada ainda Pois o brinquedo dele parecia maior Achei que ele também estava sentindo o mesmo que eu Hum Nesse momento Ele me empurrou E eu caí fora da cama Desde então Ele está assim Nem fala o que ouve Porque realmente não consegue falar E gritando, e gritando Como eu já estava acostumada com algumas histórias Perguntei pra moça se podia dar uma olhada no rapaz E ela respondeu que sim Cheguei do lado dele e tentei conversar com ele Mas ele não conseguia falar nada Sr. Wilson Ele só falava Ai 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 Nossa Gritando mesmo né Falei pra ele que iria dar uma olhadinha Pra ver o que que era né Hum E se era o que eu estava pensando Certo E fui puxando as mãos dele bem devagar Nesse momento Pude ver Que era exatamente o que eu estava pensando Sr. Wilson Ok Mas decidi esperar a ambulância Ah Tá É Se não ia dar notícia de repente não era né Hum Pedi pra camareira Que trouxesse um saco de gelo enrolado numa toalha E entreguei pro rapaz A moça ficou toda hora me perguntando o que que era Mas eu disse que era melhor esperar os paramédicos Uhum Depois de aplicar uma anestesia Nele No brinquedo Certo Certo A moça Veio perguntando Aí O paramédico Explicou Ele sofreu Uma fratura Peniana Meu Deus E precisamos Removê-lo ao hospital Pois talvez seja necessário Uma cirurgia Nossa Aí ele falou Você pode pegar os seus pertences e acompanhá-lo É Pode falar Não é que eu fiquei pensando assim É Mas que tipo de fratura Se não tem osso Então Aí eu vou explicar pro senhor Hum Porque a moça fez a mesma pergunta Hum Porque ela me olhou e eu aflita E eu disse pra ela Vamos que eu te ajudo né Tá Coisa Coisa Aí ela perguntou Você já sabia o que era né Aí eu disse assim Claro Aí ele falou Mas como fratura né Aí que eu fui explicar Então vamos lá que eu vou explicar assim ó Uma fratura peniana É uma lesão causada pelo rompimento Da túnica Albogênia do pênis Que envolve os corpos cavernosos do pênis Bom, pra mim você falou grego Falei grego É É É uma lesão incomum Mas frequentemente causada por um trauma Abrúpto Nossa senhor Jesus Um trauma forte Nuno Isso Pelo pênis ereto Hum Um estalo Entendeu Aquele Tec Isso Tec E realmente Tem que fazer um reparo cirúrgico Nossa, me deu até uns arrepios agora Juro por Deus É doido Enfim Eu imagino E foi isso mesmo que aconteceu? Foi isso mesmo Aí os paramédicos levaram E realmente constataram que ele teve um trauma né E aí teve que fazer cirurgia senhor Wilson Meu Deus Meu Deus Mas como que é a cirurgia? Bota de novo no lugar? Isso Faz uma Como se fosse uma Uma reconstituição Reconstrói o menino Isso Mas ele volta Ele volta a ficar ereto? Então Aí o que que acontece? O rapaz ficou com trauma Hum Ficou com medo Certo Então na verdade Tem que fazer bastante exercícios Pra poder voltar ao normal Tem que massagear Massagear E na verdade É mais um trauma psicológico também né? Entendi Porque ele volta ao normal Ele volta ao normal Entendi Então é um trauma psicológico Então Tem que tomar cuidado Certo Na forma das posições Hum Entendi Tá certo Tá entendido E aí o pai dele Aí ele deixou o carro lá né? Hum Aí o pai dele no outro dia foi buscar o carro Pagou a conta Mas Disse que ele realmente estava em recuperação E ficou com trauma Gente do céu Que coisa louca isso meu Verdade E a mulher como é que ficou? A mulher que Destruiu o negócio do menino Então na verdade ela Até o último momento Ela não tinha entendido O que que tinha acontecido né? O que que tinha acontecido né? Aham É Ela achou que o cara tava gritando lá de 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 tesão né? Caramba Depois ela ficou decepcionada Que ela Causou tudo aquilo lá Meu Deus do céu Que história triste Que você me contou agora meu Verdade Eu fiquei Eu fiquei com medo agora Todo mundo agora ficou com medo De De saber esse tipo de coisa Já pensou na hora do Do vamos ver O nego lembra dessas coisas? E dá uma broxada? O cara vai falar o que? A discussão Você é doido? Você é doido? Eu não vou fazer mais essas coisas não Gente Aí fica difícil também né Seu Wilson É É só tomar cuidado Muito bem Então tá bom Tá aí mais uma história Com Francine Zanck do Fuscão 1 e 44 agora É O primeiro foi de quem? Lembrando que a mãe coruja Ela tá sem internet Mas ela tá ouvindo tá? Certo Um beijão pra mãe coruja aliás né? Isso E qual foi o primeiro? Ela Ela Os dois são dela Legal Vamos lá Valendo Ah não Peraí valendo Tô achando que eu tô nas piadas Tô achando que eu tô nas piadas Deixa eu falar uma coisinha rapidinho O rapaz que fez a vinheta Wilson Liga pra mim Ele Nós nos encontramos sábado Ele veio perguntar assim Viu Francine Eu ouvi né Aquele que faz o bando de coruja Ele é viado? Não acredito Ele perguntou isso? Perguntou Ah Jesus amado Eu tô ferrado Viu? Tô ferrado Tô ferrado O povo tá entendendo Que o senhor O povo tá falando Tá falando Tá certo Tá na boca do povo já Essa história Tô ferrado Meu Muito bem 15 pras duas Vamos lá Cuidado senhor Wilson Porque a língua também é muito Vai que dá um trauma na língua né Motel equação erótica Bom dia Bom dia Acestomando sedução Multiplicando emoção Você divide sensações E sem diminuir a paixão O resultado é o seu prazer Matemática boa É Então tá bom Um beijo Beijo Wilson Tchau 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 Uma e quarenta e seis Já já tem o quadro Wilson Liga pra mim Manda